Belezinha, belezinha? Professor Tiago na área, trazendo essa super aula sobre operações com números reais focada em concurso. Caso o seu edital tenha cobrado esse tema, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa estudar, para realmente fazer uma prova preparada. Então vamos lá. Operações com números reais. Se a banca colocou esse tema no edital, ela pode cobrar qualquer uma dessas coisas que eu listei aqui. Ela pode cobrar algo sobre números naturais, sobre números inteiros, números racionais, expressões numéricas, números irracionais, números reais, critérios de divisibilidade, números primos e fatoração, múltiplos e divisores, que aí vai entrar MMC e MDC, potenciação e radiciação. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas temáticas e a minha sugestão é que esses tópicos sejam estudados de forma separada, em especial focando no que a banca tem cobrado. Por exemplo, tem banca que ela coloca operações com números reais e ela gosta de cobrar, por exemplo, MMC e MDC. Tem outras que já gostam de cobrar a parte lá de conjuntos numéricos. Tem outra que gosta de faturação. Então é importante que você entenda que o conteúdo de operações com números reais é grande, mas se você estudar com as questões que a banca tem colocado nas provas, você vai afunilando ali o que você tem que realmente estudar. Então vamos verificar aqui. Números naturais. O que é que eu tenho que saber sobre os números naturais? O conjunto numérico. Quem são os números naturais? São os inteiros positivos a partir do zero. O que é um sucessor? O que é um antecessor? O que são números consecutivos? Números pares? Números ímpares? E as operações? Adição, subtração e multiplicação. Isso vai estar dentro do conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. O que é que eu estudo lá nos números inteiros? Para os números inteiros, eu preciso saber qual é a letra que representa e que ele corresponde aos números que são positivos e negativos. Então, negativos, positivos e as operações de adição, subtração, multiplicação. E agora vai entrar a divisão. As propriedades, comutativa, associativa, elemento neutro, propriedades de fechamento, distributiva. Então, essas propriedades aqui, você só vai estudar se a banca cobra. E como é que eu sei que a banca cobra ou não? Pega uma lista de questões ou provas anteriores para estudar, tá? Para poder você ter uma noção. A questão da divisão, tá? Números inteiros já entra lá a divisão. Então, temos aqui o algoritmo da divisão, dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente mais o resto. Mas isso aqui a gente só aprofunda se realmente a banca cobra. O que é isso? Às vezes assusta, mas basicamente isso aqui é a divisão. Por exemplo, 10 dividido por 2, 5 vezes 2, 10, resto 0. Então, você tem aqui os elementos da tua divisão. Isso aqui é chamado de algoritmo da divisão. Sinais nas operações, né? Aquela questão lá de menos. Menos por menos, fica mais, tá? Menos por mais, fica menos. Mais por menos, fica menos. E mais por mais, fica mais, né? Então, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, isso vai estar dentro de números inteiros. Então, é importante que você saiba. Temos aqui a parte dos números racionais, tá? Quem são os números racionais? São os números que podem ser representados na forma de uma fração. Então, se pode ser representado como uma fração, são considerados como números racionais. E nós temos as operações, né? Operações de adição de uma fração, subtração, multiplicação, divisão e simplificação. Então, essas aqui são as operações que você pode fazer com as frações. E o resultado das frações pode ser o número decimal finito, por exemplo, 10 dividido por 100, 0,1, tá? Ou eu posso ter uma disma periódica, por exemplo, 1 dividido por 3, 0,333. E aí, quando nós temos a disma periódica, nós estudamos aqui a disma e a fração geratriz. Da fração vira a disma periódica e da disma vira a fração. Então, se a banca coloca lá operações com números reais, ela está dizendo assim, olha, eu posso cobrar de você dízima periódica. Porque, às vezes, você não vai ver lá no edital, dízima periódica, coloca uma questão na prova e entra com o recurso, olha, não está no edital. Está assim. Todas as vezes que a banca colocar um tema como esse, operações com números reais, ela já incluiu aqui os números racionais. Temos aqui os números irracionais, que são os números que não podem ser representados como uma fração. Por exemplo, raiz de 2. Uma raiz que não é exata é um número irracional. O π, que é uma constante, não pode ser representado como uma fração. Aí nós temos os números reais. As pessoas acham que tem que estudar apenas os números reais. Não. A gente tem que estudar tudo o que vem antes, que é proveniente das operações com o conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então, esses quatro aqui juntos é que formam os números reais. Então, eu tenho que estudar tudo sobre eles. E as operações, quando a gente avança um pouquinho mais com as operações, se você já domina aqui o conjunto dos números reais, você consegue fazer qualquer operação aqui da matemática. Você vai conseguir fazer aqui as expressões numéricas. Aí, entram as expressões numéricas, onde você precisa saber a ordem de precedência das operações. Quem eu faço primeiro? Eu faço primeiro a divisão? Eu faço primeiro a multiplicação? Eu faço primeiro a subtração? Quem eu faço primeiro? Isso se chama ordem de precedência das operações. Então, eu vou ter aí primeiro parênteses, colchetes e chaves. Depois, eu vou ter aí a potência raiz. Depois, eu vou ter multiplicação e divisão. E, por fim, soma e subtração. Comece sempre marcando soma e subtração. Para você ver, eles são separadores. Separadores, soma e subtração. Então, essa operação, por exemplo, vamos resolver essa daqui. Aqui, eu tenho raiz de 25 mais 2. Então, isso vai virar 5 mais 2. Isso vai virar 5 mais 2. Só que isso aqui ainda está dentro de um parênteses. Então, você pode fazer essa raiz. Depois, vai multiplicar por quem? 9 menos 3. 9 menos 3 é 6. Eu já posso tirar do parênteses. 9 menos 7. Abre aqui a chave. Dividido por 4. Agora, eu vou juntar esses dois. Vai ficar 7 vezes 6. Menos 7. Dividido por 4. 7 vezes 6, 42. 40 e 2. Menos 7. Dividido por 4. Olha só. Fiz aqui. Deu 6. Fiz esse resultado aqui. Deu 7. Faço o produto. 7 vezes 6, 42. Subtraio aqui 7. Quanto que é 42 menos 7? Pede um emprestado. 12 menos 7, 5. 35. E aí, sobrou 35 dividido por 4. Que não dá exato. Posso representar assim. Como posso representar com 35 sobre 4. Então, aqui são expressões numéricas que vão usar todo o conhecimento lá da parte de conjuntos numéricos. Nós podemos ter também a questão dos múltiplos e divisores, tá? Que aí entra os critérios de divisibilidade. Os números primos. Os números primos. Vai entrar também aqui em múltiplos e divisores. fatoração, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, esses aqui vão estar dentro de múltiplos e divisores. Temos a parte de potenciação. E aí, estudamos separadamente, né? Só a potenciação. Suas propriedades, aplicações e quais são mais importantes, né? O que cai mais. E temos a parte de radiciação. Mesmo processo. Estuda radiciação. Estuda todas as propriedades. As técnicas para algo que tem a raiz. Por exemplo, a raiz de um número é um quadrado perfeito. Raiz de 16 é 4. Mas, por exemplo, a raiz de 15. Quanto é? Não sei. Existem técnicas para a gente encontrar o valor. E esse tema aqui, ó. Racionalização de denominadores. Que é um tema que algumas mancas gostam. Por exemplo, 2 dividido por raiz de 2. Aí você vai precisar conhecer o processo, né? De asciação. Para poder você chegar ao resultado correto. Então, aquele tópico lá. Edital Operações com Números Reais. Ele garante todas as operações que você possa imaginar da matemática. De nível fundamental e médio. Então, se a banca colocou no edital Operações com Números Reais. Não é para você estudar esse tema. É para você estudar os sub-temas que estão dentro desse conteúdo. Certo? Espero que você tenha compreendido essa aula. E a partir de agora, vamos estudar essa parte de Operações com Números Reais separadamente. Para que você tenha a base realmente para fazer sua prova. Vejo você na próxima aula.